Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, afinal hoje é dia de quê? Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de furacão, confronto contra o América Mineiro pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e hoje esse quadro ele tá mais difícil, porque a gente vai quase no automático sempre, né? Ah, Bento no gol, sei lá o quê, mas tem algumas mudanças na relação, alguns jogadores não foram, não outros jogadores que não estavam sendo relacionados, começaram a ser relacionados, então o como eu escalaria o Atlético de hoje, que é uma percepção minha de como eu escalaria o Atlético, tá um pouquinho diferente. Então vem comigo, deixa like, se inscreve no canal, muito importante, mandar um salve pra todos os nossos patrocinadores e vou deixá-los na tela, velho. Os caras ajudam demais a gente, merecem estar na tela. Então você tem aqui essa bolinha aí, United Gym, a melhor academia de Curitiba, que fica ali no bairro de Água Verde, você tem a Evolução Pisos, que tá de loja nova, tá loja bonita, sabe, atendendo o Paraná inteiro, você tem a KTO com o código aqui embaixo, três pontos, onde você ganha 20% no seu primeiro depósito, e o nosso guru, o Arno Bach Advogato, beleza? Então vou deixar aqui, você anota o código da KTO, você anota ali a Evolução Pisos pra jogar no Google, United Gym, e vem comigo, porque a gente vai começar esse vídeo, como sempre, vendo a escalação, a relação de jogadores, né? Na cadeia, veja os jogadores convocados pra quarta rodada do Brasileirão 2022, fotinho do Fábio Carilli aqui, sempre na beca, mas o desafio pela frente, o rubro negro enfrenta o América Mineira às 16h30 deste sábado, no Independência pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Carilli relacionou 24 jogadores pra partida na capital mineira. Número 1, lateral esquerdo, Abner. Número 2 e número 3, os goleiros Anderson e Bento. 4, Agustin Canobi, 5, Christian, 6, Thomas Coelho, 7, Davi Terães, 8, Eric, 9, Léo Cittadini, 10, Léo Link, mais um goleiro, né? Então Atlético levando 3 goleiros, 11 pra Lucas Fasson, 12 pra Lucas Halter, 13 pra Matheus, 13 pra Marlos, 14 pra Matheus Lipe, 15 pra Matheus Xernandes. Voltando de lesão, né? O Cittadini, o Eric, o Matheus Xernandes. Aí você tem aqui embaixo, o Eruela, Pablo, Pablo Siles, Pedro Henrique, Pedro Rocha, Rômulo, Vitinho, Vitor Bueno e Vitor Roque. Então a gente tem aqui os 24 jogadores relacionados pro time do Atlético. A gente já sabe quem a gente pode mandar pro jogo e quem a gente não pode mandar pro jogo. Agora a gente vai puxar o Campinho, já numa formação aqui, pra se imaginar. 4, 2, 3, 1, a gente vai montar primeiro o time, depois a gente monta uma formação atacando, defendendo e tudo mais. Não, gol! Eu vou de Bento, tá ligado? Goleiro assim é muito difícil, tá ligado? Goleiro assim é muito, muito, muito difícil, assim. Não vejo uma ocasião assim pra gente mudar o gol tão rápido, tá ligado? Então vamos deixando o Bento aí, vamos deixando as coisas acontecendo com o Bento. Acho que tá bem, precisa melhorar uma coisinha ou outra, alguma coisa na reposição, ter mais domínio ali do jogo aéreo também, que é uma situação que eu acho que o sistema defensivo como um todo pode melhorar, mas o Bento não deixa de ser um dos responsáveis, né? Então, assim, é um goleiro jovem, assumiu a vaga há pouco tempo, então precisa jogar. Lateral direita, aí começa esse Atlético um pouquinho diferente pro jogo. Cara, eu iria de Eric, assim. Não acho que o Orihuela seja essa tragédia toda que muita gente fala, mas eu vejo o Eric como um jogador pra ser testado na posição, como se fosse uma opção ali pra essa lateral direita, levando em consideração como... Levando em consideração como o Atlético, ele não tem que confiar no Kelvin, tá ligado? E o Orihuela, ele não vai jogar todos os jogos. Então, entendendo ali dentro do elenco, se você pode encontrar boas soluções, eu acho que é um mérito do cacete, eu acho que o Eric, pela versatilidade, pode ser uma boa solução, e a gente vai falar como um todo. Zaga, vou botar o Matheus Chilipe aqui, vem muito bem, e vou pensar numa zaga nova. Matheus Chilipe, Lucas Chasson, dá uma descansada no Pedro Henrique, o zagueiro mais experiente, sabe? O Matheus sendo esse zagueiro mais firme, mais duro nos duelos individuais, a gente vai pegar um ataque de muita mobilidade, né? Se o Wellington Paulista não jogar, uma coisa que não vem acontecendo, eu acredito que deve ser três jogadores de velocidade na frente, então, acho que o Matheus Chilipe é bom nesse quesito, e vou botar com ele o Fasson, pra dar uma qualidadezinha ali na saída de bola, jogar em bloco alto de maneira mais fácil, sabe? É bom nas perseguições também, acho que é uma zaga jovem, acho que é uma zaga que se completa de maneira interessante, poupou o Pedro Henrique, opa, poupou o Pedro Henrique pra... pra... poupou o Pedro Henrique pra jogar lá em The Strongest, né? The Strongest vai... The Strongest vai... vai... ser uma situação que vai exigir muito do físico dos jogadores, então, pouparia o Pedro Henrique. Na esquerda, Abininho, sem muito mistério, fortalecer esse lado esquerdo nosso aqui, que eu acho que acaba sendo um caminho do gol, aí a gente vai pra dupla de volantes aqui, né, mano? Eric, Matheus Chilipe, Fasson, Abner, rebento no gol, é defesa, dupla de volantes. Não tem o Gumoura, não tem o Brian. Eu vou optar por uma dupla de volantes de transição muito forte, tá ligado? Como eu já expliquei pra vocês. Então, o Christian, pelo lado esquerdo, até mesmo pra se aproximar do Abner, se aproximar desse ponta, gerar jogo por esse lado esquerdo, algo que eu acho que o Christian faz muito bem, acho que é o nosso volante mais talentoso, acho que é o nosso volante que consegue entregar mais com a bola no pé, tá ligado? E no outro eu vou de cita, mano, pensando... pensando nessas transições, pensando em ser um bom elemento surpresa, chegando na área, o América vem sofrendo muito nessas transições, sabe? Você tá um cara que protege bem a área e já sai, já recupera e já acelera esse jogo. Então, acho que são dois volantes, assim, que não são aqueles volantes protetores, mas são volantes que têm uma noção de um jogo com a bola muito bom. E vou acreditar que eles podem também fazer esse papel sujo do jogo sem a bola, né? Agora, aberto de um lado, Augusto e Canobi. Esse, por enquanto, não parece estar querendo ser muito poupado, não. Então, deixar o Canobi, assim, fazer essa dupla com o Eric, sempre trazendo o jogo pra dentro, obviamente. Na armação, Marlinhos, camisa 10, vou explicar pra vocês, tá ligado? Na ponta esquerda, iria de Coelho. Então, essa seria a minha linha de três. Coelho vindo pra cá, liberando o corredor externo pro Abner, tá ligado? Coelho sempre que vem pro jogo, Marlos flutuando, girando aqui. E na frente, iria de Vitinho. E na frente, iria de Vitinho. Marcelo Cirilo não tá relacionado pro jogo, então. Bento, Eric, surpresa. Matheus Felipe, Fasson, surpresa. Abner, cita, surpresa. Christian, Canobi, Marlos, surpresa. Coelho, surpresa. Vitinho, time um pouco diferente. Ah, Thiago, como é que você defenderia com esse time? Básico. Traz Christian, traz Cittadini. Desce Coelho, desce Canobi. Deixa esses caras bem abertos aqui na marcação. Bota os laterais pra marcar em corredor. Afunila, zaga. O Atlético tá bem protegido. Deixa o Marlos aqui pra ser o arco. O Vitinho pra ser a flecha. Recuperou, acelero. Beleza? Agora, vamos falar do Atlético atacando, que é sempre mais complexo a gente imaginar um time atacando, né? Ainda mais um ataque um pouquinho diferente, de mais mobilidade. Vitinho, traz o Coelho pra cá. Traz o Canobi pra cá. Ou você pode abrir bem o Coelho também. Traz o Marlos pra cá, flutuando. Abner nessa zona aqui. Christian aqui. Voltando um pouquinho. Cittadini por aqui, sendo a base. Faz a triangulação aqui. Faz uma saída de três. O Eric lateraliza, né? Como gostam de falar os teóricos. Pra ajudar nessa saída de três. Você abre muito Canobio. Você traz o Coelho de um pouco pra dentro. Deixa esse corredor externo com Abner. Faz Christian e Cittadini pra receber nessa bola nas costas da primeira linha de marcação. Vamos botar aqui os jogadores verdinho. Ah, o América vai fechar num 4-4-2. Então você tem uma superioridade numérica aqui nessa saída de três. Deixa esses volantes pra preocuparem as costas dessa linha de marcação. E vai ter mais uma linha de quatro aqui. Esses volantes são capazes de quebrar linha de infiltração. São jogadores que não são tão bons marcando. Mas, por exemplo, Christian pode encostar aqui pra gerar vantagem numérica e tudo mais. Tá ligado? Então acho que vai ser interessante isso. Acho que vão ser esses caras da primeira linha que vão estar marcando nossos alas. Vão deixar os laterais por dentro também, sabe? Uma característica do jogo do Mancini. Aí você vai ter uma linha de quatro aqui. Eu acho que esses funcionamentos internos, eles são mais difíceis de se imaginar do que o funcionamento externo. Porque eu imagino duas jogadas. Primeiro, Fasson abrindo esse jogo face com o Abner. E o Abner trazendo esse jogo pras linhas de dentro. Tanto com o Coelho, tanto com o Christian. Então esse cara vai receber a bola e girar e vai bater pro gol. Sabe? Então, esse triângulo aqui, em alguns momentos, esse quarteto. Acho que esse lado esquerdo funciona de maneira interessante. E o Marlos recebendo essa bola, flutuando por aqui, botando o Vitinho, jogando mais à frente pra atacar as costas da defesa. Mesmo a defesa jogando em bloco baixo, acho que auxilia, sabe? Acho que é um sistema ofensivo que tem uma boa capacidade de permanecer com a bola, de ficar com a bola. Até mesmo pela qualidade do Fasson, pela capacidade dos volantes. O Marlos acho que faz essa retenção de bola acontecer. Você tem o Coelho, que também é um jogador que gosta e tem essa capacidade de diálogo bem próximo do Abner. Sabe? No lado direito, um lado de mais força, com o próprio Eric, com o Canóbio, fazendo a diagonal, incentivar o Canóbio a entrar na área a todo momento. E o Vitinho se movimentando, tentando tirar essa zaga do conforto aqui, gerando perseguições, tá ligado? O Vitinho vem pra frente, os zagueiros acompanham, gera a diagonal. O tudo que eu não quero é uma zaga física, lenta do América, se sentindo confortável nessa proteção à área, marcando, por exemplo, um pabo. Acho que a gente deve e merece incomodar bem essas zaga deles se movimentando, criando várias situações de um toca, um passa, um infiltra. Sabe? Eu acho que esse ataque de mais mobilidade, que é um ataque que eu insisto desde o começo da temporada, merece jogar, merece demais. Valeu, rapaziada! Tamo junto, Anães. Espero que tenham gostado do vídeo. Daqui a pouco a gente entra ao vivo direto de Belo Horizonte. Tchau, tchau.